Ele leu a bíblia pra mim no meio do jogo. Que isso que arma é essa? Nossa, nossa, chama pra baixo. Arma mais OP do mundo. É, ela vai muito longe, ela nem precisa recarregar. Nossa, onde é que eu tô? Eita diabo. Ai, voa! Nossa, desgraçado. O cara é louco, mano. Que isso? Carai, que a minha é essa? Ela tá, ele bate na parede. Essa arma é muito engraçada, sabe? Ela é. Eu espero que ela vai tirar pra frente. Vai, vai. Nossa, o Saiko ganhou essa bonito, doido. Ah, eu pensei que aquele lança só foi... Tem... Oh, shit! Empatou, tá, empatou, empatou, empatou. Peraí, brincou, chave aqui, Saiko, peraí, peraí. Eu me matei. Ah, tinha a chave aqui, eu queria saber pro que era. Parecia a chave do Mario. Parecia mesmo. O que é isso? Nossa! Caralho! Droga, serve muito devagar, senão eu teria matado. Senão eu teria matado. Cadê o? Cadê o? Ai, meu Deus. Pensei que eu queria morrer com esse portal. Que? Nossa senhora. Ele voltou. Como, como? Falou. Ele abriu a porta, ele abriu a porta. Ai, começou. Ai! Não! Solta! Solta essa arma! Solta essa arma! O bicho que é parado! Eu vou pegar a volta, viu? Ah, é pior que só tem essa. Se você pegar a volta. Calma, calma, calma. Calma aí, saco. Eu quero ter... A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Eu vou entrar na Bíblia, prometo. Deixa eu... Eu posso ler a Bíblia pra ti? Deixa eu ver, vai. Já pra isso, tu tirou minha arma. Calma, calma, calma. Ah, tu tirou minha arma. Tu tirou minha arma. Ah, que merda. Nossa. Ah, porque é a arma de Deus. Ah, é a arma de Deus. Ela tirou todas as outras armas. A Bíblia é uma arma. Cadê? Menino sumiu! Olha, carregando ali. Ele tinha uma barra. Sim. Essa terra é pequena de mar. Para nós dois. Volta pra lá, Saico. De que eu sou? Eu tô preso. Ficou pelado, menino. Cadê esse menino? Cadê o Saico? Toma! Nossa, Saico! Tava preso assim. Caramba! Eu sou o Ninja dos seis mundos, dos sete mundos. Carrega, 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 não! Carrega, 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 não! Nossa, mano. Tchau, Saico! Tchau, Saico! Toma! Sim. Carrega, carrega, carrega! Carrega, 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 carrega. Aquela mola, não vi a mola por causa da fumasa. Que? Vai, vai doido! Coacua! O Saico chegou só perto de mim e só se fingiu de morta. Que tá sem ra. Só a pena... Ai! Nossa arma é muita felona. Essa arma é muito louca, olha isso. Ela fica atirando pra todos os cantos, mal parada. Besteira, besteira, besteira. Bicho, pô. Eu nem vi que... Não foi tu não, foi o Icaro, ele atirou em nós dois. É porque que c*** a bala. Olha, olha o meu sapato agora. É, não, não. Vem, sai. Nossa, como é? Eu botei o negócio e não foi. Tá todo moleque. Ai não, ei, mano. Tô sem arma. Tô sem arma, doido. Um doido. Eita, pô. O Icaro é muito ruim, pô. Nossa, pô. Quaca, 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 quaca. Que foi isso? O teu mano tá nisso não, tá não. Tu tem que pegar a arma. O que é que tá faltando aqui? É o meia 1 que tá jogando. É o meia 1 ali, pô. Ei, Icaro, não, peraí. Bora fazer um duelo, bora fazer um duelo. Ah não, tá o Anten, que esse aí for o meia 1, então. Peraí, peraí. Duelo de 12. Não, não, não. Tu pega essa arma aí e vem cá, vem cá, vem cá. Não me mata não. Eu conto, eu conto por causa do delay. Vai. Tá bom, vai. Não, é melhor eu vim pra cá, é melhor eu vim pra cá. Não, tu não sabe como o duelo funciona não, Icaro? Vai ali que é plano. Não, eu sei, é porque eu pensei que era mais amplo. Vai. 1, 2. O Tawana deu 2 antes de eu falar. Volta, volta pro meio. É, vai, vai. Não tá passadinho, vai. 1, 2. Ah, ele foi de novo. Já pensei aí, Tawana. Foi por causa dela mesmo. Foi por causa dela mesmo. Ihu, ihu, você sabe o que é caviar. Vai roubar? Vai roubar? Desgraçado, me dá o... Moleque, vai não, vai não, vai não. Eu vou voar com ele, ó. Peraí. Alô, vixinha boa, ela é muito bonitinha, olha aí, ó. É, ainda eu vou voar. O Icaro parece um mirinho, ó, doido. Não, e quando eu peguei aquele sapatinho vermelhinho que era combinando? Olha isso aqui, isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Olha o meu... Não! Nossa senhora! O Icaro é muito ruim, mano. Ele tava cercado ali. Nossa! Eu tô preso. O Icaro se matou, pô. Nossa! Acabou? Ué, alô? Não. O Icaro caiu. Sério? Ó, eu ganhei uma coisa nova. Ah, eu também ganhei uma. É, eu ganhei a mesma coisa. Coisa feia. Coisa feia, mano. Nem eu, mirinho. Não, mas aí não vai dar pra diferenciar. Dá, meu filho é dar o tônico. É branco e amarelo. Vai pagar a panela, panela, panela. Não, esse aí mesmo. Isso é massa, isso é massa, isso é massa. Isso aqui é... Tu é mirinho, eu sou teu mestre. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Tá uma bestada que gosta de DuckTales. Vai, vem aqui. DuckTales? O que é DuckTales? DuckTales. Porra, eu sou o chefe da marca agora. Nossa, caçador. Eita porra. Eita porra. Você me respeite, que eu sou o mestre de toda marca. Ai. Cala a boca. Tome. Cala a boca. Cala a boca também. Cala a boca também. Calma, calma. Quero pegar uma. Me deixa pegar uma. Me deixa pegar uma pra ficar justo. Nossa, o saco não sabe ganhar justo. O saco é muito ruim, né? Ah, tá. Primeiro, né? Tinha um monte aqui embaixo. Não, você é muito injusto. Nossa, eu manchou o negócio assim. O Ikri ganhou. Aperta pra baixo, aperta pra baixo, aperta pra baixo. A mãozinha é frouxa, viu? É a arma de pressão. Só tem essa, eu acho. Eita porra. Nossa, você correu. O Ikri tá vivo, tá? Ih, não morreu, boy. O Ikri não acertou, não. Tem que carregar. Acabou as balas. Segura essa merda aí. Acabou as balas também. Não. Aê, caralho. A arma frouxa. Ah, a arma frouxa. Ela chave que é de perto só, né? E ela só tem uma bala. Isso que é uma merda. Eu sou o mais bonito. Ei, galera, do chat. Pode falar, não sou o mais bonito de todos. Eu sou o mais na máfia. Vai morrer isso aí. Ai, não. Não ativou, né? Ei, eu quero pegar a banana. Pera aí. Ai. Ai. O que foi isso? Ah, escorregou na banana. Ele escorregou na banana. Que isso me soltou, otário. Não, cê sabe. O mestre voltou. A minigun, porra, é foda, porra. Pior que ele tá parecendo um mafio. Droga. Oi. Ah, matou. Esse chapéuzinho é a minigun. Eu sou mafioso, doido. Ai. Cadê as armadas aqui? Velho, que eu odeio. Não, que eu sou mafioso, tenho que usar isso aqui, ó. É, eu sei. Ah, Tommy, o seu mafioso tem que usar isso aqui. Vala, o que que é essa arma? Calma, calma. Tá, porra. É o Ikki, não fez nada. Os caras se mataram. Não, mas em a paia, viu, doido? Pera, rapidão. Olha aqui, olha isso. Olha que da hora, olha que da hora. Eu atiro aqui. Não gostei não, não gostei não. Diabé, isso aí sai com cinco pãoco. Pãoco. E o Ikki é só um, ele jogou só um pouquinho. Eita, eu joguei dois. Eita, vai ser briga de guerreiros. De guerreiro, bora, bora, bora. Calma, calma. Em suas marcas, cavaleiro. Ei, já vai sair, Ikki. É, o cara já pegou, hein. Só porque vacilou. Não morreu. Droga, não morreu mesmo. Ah, ele caiu de novo. Ele caiu. Me. Quando você pegar o Flor, peraí, peraí, não mata. Quando você pegar o Flor e atira, ele faz o que, ó. Ele fala, não corre, mas... Ah, me matei na água. Olha, eu posso puxar as coisas pra mim. Equipa, mano. Puxa isso aqui. Ah, eu tinha armadura. É, armadura. Puxa os peitinhos de aço. Tudo passa fumo, hein. Nossa, quase que eu morro. Matou. Nossa. O que aconteceu? Travou. Nossa. Danilo Gamer, 540 de ping. O cara que bugou o meu jogo. Caiu. Botou, botou. Bugou mesmo. Acabamos nos comentários. Deixa aí ver se vocês querem que eu veja. É isso aí, acabou. É isso aí. Vou fazer. E aí E aí Tchau.